Bom dia meus players, um, aqui é o Antônio e hoje lhes trago mais uma novidade, mais uma personagem lançada para o Tekken 8 tratar-se da Ling Xiaoyu, também conhecida como Fenix Dançarina. Com o anúncio da adição da personagem Ling Xiaoyu, também conhecida como Fenix Dançarina, ao elenco do Tekken 8, os jogadores podem esperar ainda mais diversidade e criatividade nas batalhas do jogo. Ling Xiaoyu é uma personagem bastante popular e conhecida pelos fãs da franquia, e sua habilidade em utilizar técnicas de artes marciais chinesas, como o Baguazan e o Piguazan, deve adicionar um elemento único e diferenciado ao jogo. O elenco anunciado até o momento já conta com nomes conhecidos, como Jin Kazama, Kazuya Mishima, Junho Kazama, Paul Fenix, Marshall Law, King, Jack 8, Nina Williams e Lars Alexanderson, que trazem uma ampla variedade de estilos de luta e personalidades para o jogo. Olha aqui sobre tais. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.